Olá amigos, ligado no canal 9TV Cidade, é mais um estilo radical, começando para vocês agora diretamente aqui de Guapimirim, na pista de kart, onde a gente vai mostrar para vocês um pouquinho da galera que está participando aí, a galera de Terezóbio, que está participando e fazendo bonito aqui em Guapimirim, nessa pista de kart. Vocês vão poder estar curtindo um pouquinho desse esporte maravilhoso. Daqui a pouquinho a gente vai conversar com o Rafael e a galera toda que está chegando aí para a gente conhecer um pouquinho mais desses pilotos. Continue ligado com a gente aí. Vale, quem está chegando aqui, o Rafinha já está se preparando aí. É Rafael, obrigado aí pelo convite e obrigado aí por chamar a gente do estilo radical para conhecer um pouquinho dessa pista. Com certeza, merece o estilo radical, o melhor programa hoje naquela de esporte aí, não tem como nem agradecer demais vocês e querendo trazer um pouquinho para a Terezóbio aí a brincadeira aqui debaixo de Guapimirim, que é maneiríssima. A galera que está andando, a maioria são empresários de Terezóbio, o grupo é maneiro. Para você que está aí assistindo a gente, também vim, né, participar do carrinho 13 de competição e é maneiro. Vamos começar agora a ir para a pista. É muito caro para a pessoa participar, Rafinha? Não, cara, o custo, a gente tem, cada um tem seu carrinho, né, a gente só paga o aluguel, mas gasta aí 200 reais por mês com aluguel e pista, liberado para treino e na hora da corrida você só paga o pessoal do Cartódrom mesmo, né, da organização. Mas a gente fez um grupo fechado, entendeu, você vai ver depois que tem premiações, é um troço legal, entendeu, são 10 etapas, essa é a sexta, entendeu, o campeonato está correndo, está maneiro, está uma disputa muito grande, está legal. E aí ele todo preparado aí, vocês vão conhecer um pouquinho agora do kart, ele vai começar a correr, mas a gente vai mostrar um pouquinho do kart, né. O kart é um kart básico, né, Rafael? É um carrinho 13 HP, todos eles são iguais, tá, não tem diferença de motor, o motor deles são todos eles lacrados, não tem diferença de suspensão, aceleração, não tem nada. Então todos aí, todos os carros que estão na pista aí que vocês vão ver agora, são todos iguais, pode até um azar e tudo de um dar defeito na pista, como uma Fórmula 1 dá também, mas difícil, muito difícil dar defeito, não quebra, um troço pode quebrar num acidente, num toque, alguma coisa, mas muito difícil de quebrar, fazer alguma coisa. Legal, então, boa sorte aí, vamos... Você está em... dos pilotos de Terezópolis, você está em que colocação? Estou garantindo a primeira colocação do campeonato, estou com 36 pontos, atrás do Marcelo com 30, a briga está muito acerrada, porque semana passada eu dei sorte de ganhar a corrida e ele ficou em 7, mas a briga está legal, mas hoje aí que é a decisão, se eu conseguir sair na frente, eu ganho um pouquinho mais. E outra coisa, o grid é inverso, então, a gente está até comentando antes, você... eu ganhei, hoje eu saí último, ou seja, meus adversários de ponta estão lá na frente, então eu tenho que buscar a corrida inteira, então essa hoje vai ser a prova dos treinos. Agora eu queria saber quantos pilotos estão correndo aí, né? O campeonato em si, eles são 18 pilotos, sendo que tiveram alguns problemas, não vieram, hoje o grid deve estar em torno de 10 aí, 10 a 12 cabeças. Quais os pilotos estão correndo aí? Qual o nome da galera que está participando aí? Ah, hoje tem Dudu da Sport K, Adelson, da Windy K, os garotos da Shopkins, Rafa, Otto, Marcelo, é a galera todo mundo, os empresários mesmo de Terezópolis, a molecada mesmo, que está vindo tanto para agredir o comércio em Terezópolis, para levantar a cidade, estamos levantando o kart também. Então você que quiser participar, vai lá na Brascar, procure o Rafael e você vai também poder participar, né? Com certeza, e agora está vindo uma etapa da molecada nova, que é o pessoal que está andando, é o campeonato dos amigos, amigos do kart, que é os nossos amigos, os convidados, vai ter etapa, tanto é que depois dessa etapa vai ter uma etapa da molecada, a gente vai até participar para ajudar o pessoal que não está acostumado, mas como vocês aí que não estão acostumados, vem que tem como andar também com a gente. Legal então, Rafael, boa sua. Valeu. Quem está correndo aqui também é o nosso amigo Juninho, Juninho, e aí? Tranquilo? Você nessa aqui também, né? Estamos nessa brincadeira aí para prestigiar aí, é um esportezinho gostoso, é uma brincadeira, estou com meus amigos aqui, viemos aí passar um domingo aí com eles aí de manhã aí, para dar uma brincada. Obrigado aí para você participar aí também e dar uma força para o evento. Mas aí não vale, não, você participando aqui, você que está preparando o teu kart, né, você que é um ótimo mecânico, vai fazer bonito aqui dentro, né? Vou nada, cara, vou nada, aqui é brincadeira, o carro, são carros alugados, tem pessoas que já compraram carros, meu carro é alugado, você chega aí, aluga um carro, qualquer pessoa pode alugar, é o carro quem prepara aí é o pessoal, o proprietário dos carros, não sou eu não. Você nem põe o dedo? Não, não, não mexo não, não mexo não. E quem está aqui também, Marquinho também, só picape está aqui, o Jeep hoje está fora, né? Não, hoje está fora, a linha diesel 4x4 hoje está de fora. Mas e aí, é um esporte super legal, você agora com essa cachaça aí do kart, né? Isso aí, ó, é muito bom, as pessoas que quiserem vir aqui experimentar vão gostar muito, é muito prazeroso, é... E estar reunido com os amigos, acho que não tem nada melhor, né? É isso aí, Marquinho, obrigado aí, boa sorte aí. Aí, quem está aqui também é o Dudu, e aí, Dudu? Tranquilo? Mais uma vez aí, você que curte um pouquinho dos esportes aí, está nessa também, né? Pô, com certeza, a gente juntou esse pessoal aí, e estamos, pô, desenvolvendo esporte para tentar fazer depois uma pista lá em Teresópolis também, e pô, te agradeço aí pela participação com a gente aí hoje, e daqui a pouco vai começar a brincadeira, que é legal. E aí, rapaziada, está dando muito trabalho, você está... tem que colocação aí no campeonato aí da galera? No campeonato eu estou em quarto, vamos tentar hoje subir um pouquinho de posição. Rafael Brasinha, dá muito trabalho para você? É muito chorão, ele é muito chorão, tudo dele, o carro está ruim, aí quando ele ganha, está tudo bom para ele. É, boa sorte aí, a gente vai acompanhando vocês aí. Mais um piloto também, e aí, também vai correr aí? Vai correr. Está gostando da brincadeira aqui em Guapi? Está maneiro. Sempre está aí também, disputando com a galera? Estou escorrido, estou todo escorrido, mas... E o carro está preparado? Não igual dos caras, comecei agora, estou só... Estou só começando ainda. É, boa sorte aí, boa disputa aí, tomara que hoje consiga o primeiro lugar aí, né? Vamos ver, né? Obrigado. Valeu. Olha, e quem está aqui é o Otto também, Otto, participando aí nessa brincadeira com a rapaziada, né? É, nós estamos tentando organizar um campeonatozinho esse ano, para tentar melhorar para o ano que vem, a gente fazer um campeonato mais organizado, o pessoal está meio que na brincadeira por enquanto, mas o intuito nosso é que o pessoal de Terezópolis prestigie, compareça e pode vir também participar, porque é aberto a todo mundo, não nesse campeonato que já está em curso, é. Mas quem quiser participar, nós temos bateria de convidados, a gente bota a pessoa para andar como convidado e participa aí no ano que vem do campeonato. Aí, como é que está você no campeonato? Está dando trabalho para a rapaziada ou a rapaziada está te dando trabalho? Não, eu estou tentando me recuperar. Teve três etapas que eu não pontuei, eu estou tentando me recuperar agora. As duas últimas provas eu pontuei, estou largando aqui atrás em função disso, mas o pessoal dá um trabalho do caramba, eu sou um pouquinho pesado, a gente tem que tirar no braço. Agora, rola de ter uma pista em Terezópolis também? Olha, eu há uns tempos atrás até tentei viabilizar alguma coisa de kart indoor lá, mas não viabilizou por falta de espaço, um galpão com a área coberta. Agora, kart outdoor dá. Ankara, queira. Olha, eu sou cheiroir lá. sizing o seu ativo através documento. Cara, queira. Música Lembra aí também da bateria Lorena, e aí? Participando aí também com a rapaziada, né? Legal, legal também, tem amigos, brincando, bacana, esposa legal, o pessoal vai curtindo bastante, treinando muito, tem muita gente treinando aí. Legal hein, boa sorte, agora a largada, vamos deixar o Pedro aí já se preparar, largando praticamente, largando entre os últimos, né? Hein Pedro? Largando entre os últimos. É, é até bem divertido o que a gente faz, quem ganhou na última vai largando pra trás. Legal então. Música Música